Música 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 Bom pessoal, são os caras e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo Mais uma partida de batalha De nós Com o Pedro e com o Pockei Oi, tudo bom seu Pockei Tudo bem? Não, não Que bom Que bom, acho que o Pedro morreu É na moral porque ele faz isso toda vez mano Porque tu fizeste o Pockei O Pockei não tinha feito nada Ele olhou para vir, eu gosto que olha para mim mano Ah é? Então pronto Então vem cá filho também Vem cá filho também Se tu caes em cima das placas antes de eu falar Se tu cais em cima das placas antes de eu falar... E caí em cima da placa! Para! Tchau, Pedro! Me esmurrar com um pauzinho, foi ótimo! Nossa senhora, isso foi muito gay! Pelo amor de Deus! Vamos, pessoal! Estamos então aqui de volta para mais uma partida de batalha de heróis! E hoje nós estamos numa partida muito louca! Porquê? Porque eu peguei em vários super-heróis da Marvel assim aleatórios Nem sei o que eu peguei direito e coloquei lá dentro E agora sim, vamos lá fazer uma batalha super aleatória de super-heróis E vamos ver o que é que vem! Porque eu vou passar primeiro! Passei primeiro! E eu sou o... Colossus! Vou passei em segundo! És o Wolverine! E o... O Wolverine! O Pedro é o... Quem é esse? Cri... Cri... Crimson! Ah, e o Crimson Dynamo! Ok, pronto! Nossa senhora! Ele é ruim! Mano, o Crimson Dynamo até é bonzinho, mas... Caraca! Carlos, eu quero falar uma coisa para os seus inscritos! Isso aqui, ó! Eu comprei um teclado novo! Nossa, cara! Fiz, que bom! Parabéns para ti! Olha, galera! Obrigado para todo mundo que digitou... Tá vendo, né, galera? Pela conquista! Tá vendo, né? O Pokken tá rico! Pela conquista! Valeu para todo mundo que digitou parabéns, Pokken, pela conquista! Isso aí! Nós apanhamos você! Yeah! Que retardado, mano! Meu Deus do céu! Bom, pessoal! De todos os super-heróis que saíram aqui, acho que estão todos mais ou menos balanceados, mas acho que o Crimson Dynamo é o melhor, não sei! Ah, para! Tá com medo já, tio? É, o caso é o maior medrozão! É, ó! Cheira a bola! É o que eu vou ganhar de todo mundo aqui? Tá bom, então! Vocês já vão ver, então! Se eu não me esborroventar aqui! Então, vem! Quem que é você? Você é o Colossus? Aham! Vai logo, Pokken! Vai pra tua ilha! Ah, ok! Desculpa, eu pensei que vocês ainda estavam brincando no meio! Quatro horas já ia brincar no meio! É, cara, andando! Desculpa, mano! Eu sou o... Eu tenho um teclado novo e eu sou o... Vai logo! Nossa, grande merda, mano! Agora que queima esse teclado, no meio do vídeo! Tá! Vai! Da lixado! Vai se ferrar, velho! Vai! Vou pegar nas minhas coisas! Peguei nos meus vídeos! Temos em 3, 2, 1! Começa a partida, porque senão vocês não se calam! Você vai tá... Tomando Coca-Cola gelada, vai cair bem no seu teclado! Vai se ferrar, mano, sério! Nossa, ela é muito mal! Se acontecer isso, quebra, Cássio! Quebra! Nossa! Ela é muito escroto, mano! Meu Deus do céu! Eu não vou comer nada mais perto do meu teclado! Os inscritos aí todos apoiando eu, mano! Falando parabéns, Pokken! Você revisou uma super conquista! Aí o Pedro me desejando mal! Isso que é amigo de verdade, tá ligado? Você ajuda o cara a gravar os Skycars! Mano, por que que meu shift não tá funcionando? Pronto, já estrangou os teclados! É sério, meu shift não tá funcionando, mano! Já estrangou o teclado, mano! Acabou de comprar! Mano, tá funcionando, mas meu boneco continua andando! Que viagem é essa, Toi? Quebrou! Já quebrou! Ah, descobri o problema, galera! Resolvi! O que era? Ah, era só eu apertando o botão errado! Nossa! BOLA! O cara tá tão stop de quebrar uma bagunça! O cara tava apertando o CTRL em vez de apertar! O shift! Que bom! Se foi a frisca eu tava correndo! Ai, que caralho! Se foi a frisca eu tava correndo! Ah, meu Deus do céu! Se foi a frisca eu tava correndo! Que bosta, mano! Eu sei que tem, mano! O quê? Nossa! Roubei o diamante do Pedro! Devolve o seu dedo! Nossa! Foste roubar! Oh! O Pedro é forte! Eu pensava que eu era mais forte! Mano! Eu disse que o Pedro é forte! Tu não quiseste acreditar! Eu pensei que eu era mais! Não! O mais forte é o Pedro! Mano! Eu sou Wolverine! O mais forte é o Pedro! Obrigado! Mano! Sai daqui, caraças! Tu acha que ia fazer o quê, mano? Tu acha que ia fazer o quê, mano? Tu acha que ia fazer o quê, mano? Sai! Carlos, Carlos! Você sabia que quem é mais forte é o que tem bumbum mais duro? O quê? Quem é mais forte é o que tem bumbum mais duro! É? Mano! Ferrou porque eu só tenho três diamantes! Não vem nenhum na Lucky Block! Ah! Mas sabe que tinhas dito que ferrou porque... Porque é juro que tem o bumbum mais mole! Tem! Tem a bunda mole também! E tem a bunda seca também! Bunda seca! Já vi! Ah! Já peguei! Nossa! Um bloco de diamante! Ah! Meu Deus! Mano! Vai! Nossa Senhora! Cássio, quando você vai pagar o que você deve pra nós? É? Você tá me devendo cem reais, mano! Tô me devendo cinco mil reais! Eu tô tendo um tapa na cara daqui a pouco! Cássio, agora tá milionário! Cássio, é mais forte que eu! Não tem mais Lucky Block, mano! Como que eu vou pegar diamante? Só se eu cagar diamante, mano! Ninguém te mandou não pegamos uma aí! Sim! Ninguém te disse pra não pegar ajuda demais! E ferrou o babacão! Para, mano! Por favor! Deixa eu viver! Ah! Errou, velho! Você já quer fazer... Você já quer fazer o Alvarim? Tô viajando! Hehehehe! Tô bom! Ai! Graças a Deus que eu moro em Brum Brasil! Nossa, mano! Isso! 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 Sai fora cá! Isso! Isso! Vem cá, Pedro! Me mata logo! Isso! 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 Ai, mano! Desse português! Que? Eu pensei que você tava no meu, mano! Depois que eu vi você lá no meu! Eu respeito o caso aí, mano! Au! Agora eu ia pro teu! Mas não deu! Mano! Ó o Poker! Não sei se tu sabe, mas eu também tomato de um hit, tá? Ah! Filho da mãe! Todo mundo morre aqui por um hit, mano! Por que eu não consegui ver a vida do Pedro, mano? Eu também não consegui ver a vida do Pedro! Porque eu sou rei! Não, porque você é viável! Mas eu já acabo com ele! Eu já acabo com ele! Por que você tá focando eu, mano? Seu amigo! Aff! Eu vou ficar aqui, tio! Já que eu não tenho diamante! Mano, a sério que eu tô... Mano, tu és muito burro, mano! Não pegaste diamante, a sério! Não! Ele é o Pedro! Se chama Pedro! Onde é que tá o Wolverine, mano? É, esse Wolverine aí, ó! Ô, caso! Toma cuidado com o seu totem! Onde é que tá o Wolverine? Onde é que tá o Wolverine? Caraca! Ameaçou! Onde é que tá o Wolverine, mano? É porque GG! G como? GG, mano! Vai ter que ser de mim! Vai, agora é a Crisandino! Essa é a mentira! GG! Essa é... Ah, mano! Casio, me dá diamante aí pra não tretar! Não! Não do! Dá aí, Pok! Dá Pok! Não! Não dá, não! Pega aqui! Mano! Ah, mano! Não vale! O cara já matou o meu! Ai! Eu não tive sorte dessa vez, galera! Meu teclado foi... É a culpa do meu teclado! É porque eu tô prendendo! Filha da mãe! Mano! Mano! Tá de brincar com a minha cara que tu me mataste nesse momento! Por quê? Faltou um hit, mano! Sério? Aham! Eu não tô vendo a vida! Vem! Oi! 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 Filha da mãe, mano! O Pedro é feio e come cocô! O Pedro, o Pedro é feio! Faz tempo que já sabia que o Pedro era feio! Eu vou bater na totem dele! É? Pode bater! Com a picareta! Com a picareta, teu lanceu o ladrão! GG! Ah, mano! Ah, não tive sorte! Vai desfiar! O Colossus venceu! Tomemo feliz! Uhuuu! Caraca, bem namorado! Mancato! Consegui vencer do Wolverine e do Crimson Dynamo, caraças! Espero então, pessoal! Que vocês tenham se divertido com esta partida e que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like! Favoritem se gostaram muito! Comentem o que é que vocês acharam! E é isto, pessoal! Não tenho mais nada a dizer! Like, favorito, comentem! Até a próxima! Fiquem bem! Amém Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti